Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos te mostrar como você pode mudar a localização do seu iPhone. Assim você consegue tanto mudar a localização como também mandar a localização fake pelo WhatsApp, exatamente. Mas antes eu queria pedir pra você já curtir o vídeo aqui, que isso ajuda muito. E também é claro, já se inscrever aqui embaixo no botão inscrever-se, clica também no sininho pra ativar as inscrições e não perder nenhum vídeo aqui nesse canal. E bom, hoje é claro que vamos usar o INGO da Tenorshare, que o link vai estar aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Clicando no link você vai lá pro site, e aqui tem tudo sobre ele, tá gente? Todas as funções, se você tiver alguma dúvida, aqui você tira todas as suas dúvidas. Aí você vai clicar pra baixar agora, tá? Já baixa no seu computador. Ou se quiser, clica em comprar agora pra você ter acesso a todas as funções, tá bom? Então, baixa, instala, é super rapidinho. Aí você vai abrir o programa. E bom, aqui com o programa aberto, vocês viram que tem várias funções ali do lado, só que você vai aqui na primeira mesmo em mudar a localização. Então, aqui você vai clicar em entrar. Aí você vai desbloquear o seu iPhone e vai conectar ele ao computador usando um cabo USB, tá bom? Então, conecta ali. E bom, o mapa será mostrado. Aí você vai usar ali o campo de busca pra pesquisar um local que você deseja usar como localização falsa, tá bom? Então, procura ali o local que você quer e depois coloque em começar a modificar. E agora o iPhone vai apresentar a localização do GPS escolhida no mapa. E é claro que você pode modificar sempre a localização, tá bom? Ou mesmo criar pontos de movimentação, apenas selecionando ali no mapa do software. E pronto, agora você pode enviar a sua localização no WhatsApp ou outro aplicativo. Aí sempre que você quiser mudar, você volta aqui no mapa e altera a localização que você deseja. E esse software é muito completo, porque além dessa opção que a gente te mostrou, você também tem a localização de ponto único ou a localização de movimento multiponto. Então, realmente, assim, tem funções muito legais. Então, realmente, o aplicativo perfeito é o INGO da TenorShare. E bom, então é isso, né, pessoal? Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Muito legal pra você poder mudar a localização. Se você fizer isso e deu certo, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!